O que temos na vitrine? Conquista o seu olhar Mas é bem mais caro do que você possa imaginar Um manequim bem esculpido E sonho e tão bonito Vive sozinho, noite e dia Alma plástica e vazia O que preciso Vamos lá os carros, vamos botar um dedinho lá O dedinho, cara Você vai fazer aqui, Marquinhos Não, não vou colocar o cabelo, não Enche aqui, ó Enche aqui, não vai ser dedinho, não Não, não vai ser dedinho, não vai ser dedinho Não, não vai ser dedinho Não, não vai ser dedinho